Mentiras do trabalho forçado. É desta forma que a China reage ao processo aberto pelo Ministério Público francês contra quatro empresas multinacionais de pronto-a-vestir. Uniqlo, Inditex, a dona da Zara, SMCP, proprietária das marcas Sandro e Maj e Skechers são investigadas por suspeita de esconderem e lucrarem com o trabalho forçado da minoria uigur no território autónomo de Xinjiang. O porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros diz que o chamado trabalho forçado em Xinjiang é uma mentira inventada por um pequeno número de opositores da China. Wang Wenbin considera que o objetivo é perturbar a atividade em Xinjiang e limitar a China. Repete o aviso que não é novo o da oposição à interferência de qualquer força externa nos assuntos internos da China. Os uigur turcos representam quase metade da população de Xinjiang, um território que fazia parte da antiga Rota da Seda. O tratamento dado pela China às minorias, sobretudo a esta minoria muçulmana, tem estado no centro do conflito diplomático entre Pequim e o Ocidente.